Bom dia, meu povo. Bom dia, meu povo. Eu sou Naide Macedo. Eu sou Raimundo Lima. E nesse momento, meu povo, nós estamos saindo ali em uma missão, visitar uma mãe que ontem passou por um momento desesperador. Eu posso imaginar o que passou aquela mãe, porque a sua casa pegou fogo, foi incendiada. E ela tem duas crianças pequenas e no momento que eu fiquei sabendo dessa história, meu coração chorou, porque eu me lembrei do incêndio na minha pequena floresta, que lá não tem crianças, mas tem meus animazinhos. E eu fiquei desesperada. Imagina uma mãe vendo uma casa, todas as suas coisas queimando ali. E no momento ela não podia fazer nada. Então, nós estamos indo lá. Eu vou gravar tudo pra mostrar pra vocês a situação, tá bom? Então, eu vou encostar aqui na panificadora agora, que nós vamos levar algumas coisas. Naquilo que a gente pode, a gente vai estar ajudando. Até lá, meu povo. Chegamos aqui na casa da irmã agora. Vamos entrar por lá, por aqui, porque por lá o carro não vai. E eu vou mostrar pra vocês aqui a situação da irmã, tá bom? Vamos lá. Esse barulho aqui tá acontecendo um evento ali. E aqui, ó, fica a entrada. Vai na minha tela. Vem, meu amor. aqui, ó. Estão chegando aqui, eu não conheço ela. Bom dia. O que você vai fazer por favor? Oi? Não sei. Eu quero que você vá dentro de casa. Vai passar aqui. Ah, eu quero refúgio lá. Obrigada. 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 Pode ir, irmão. Não dá uma vida. Não amassa, amassa. Não é mal. Tô meio estranho aqui. Deu pausa? Tá aqui ela, a Priscila, a irmã Priscila, e aqui tá os pequenos dela, vamos mostrar aqui como aconteceu, ela vai mostrar tudo, o objetivo desse vídeo, gente, é porque é ajudar mesmo, aqui o que sobrou, ela tá mostrando, olha, aqui tá as coisinhas dela, essas coisinhas aqui foi que veio agora, aqui já tem algumas coisinhas que ela já até ganhou, olha, aqui o fogãozinho dela, ó gente, a situação, a irmã, já não tem, já não tinha muita coisa, né, e as coisinhas dela queimou tudo, quando eu vi isso, essa notícia no grupo, eu fiquei, me derreti logo, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou chorona, né, aí aqui tá o quartinho dela, foi aqui que eu ganhei ontem, né, você ganhou já ontem, né, Priscila, que queimou tudo, as telhas trocaram ali, as telhas, sim, já tá melhor a situação, né, Priscila, e o desespero na hora, onde esse pequeno tava? Nós tava todo mundo lá fora, sentado lá fora, né, como começou o fogo, não, Priscila? Foi uma, a que a ação, né, que o corpo de bombeiro falou, aí pegou fogo aqui, aí as câmeras aqui, nossa, foi um desespero, eu acredito, eu imagino, gente, e aqui, e aqui, e aqui, porque tá molhada, ganhou lençol, sim, aqui são coisas, ela tá falando que ela já ganhou algumas coisas, algumas roupas, as outras ainda estão molhadas, o som estragou, que jogou muita água, né, olha, aqui ficou assim a situação, então, meu povo, aqueles que senti aí, gente, dos meus inscritos, meus amores por aí, vocês sabem que o meu canal já tem alguns anos, eu nunca fui de pedir nada, mas nessa situação aqui, eu me comovi, e, assim, eu, a gente faz aquilo que está ao alcance da gente, né, e pedindo a vocês, olha, a coisa aqui que ela já ganhou, graças a Deus, tem pessoas aí abençoadas, né, irmã Priscila, que tá ajudando você, né, me ajudou, disse que há alguém aqui hoje também, sim, pois é, e a seguir, é verdade, e é uma mulher forte, como vocês estão vendo, de muita, muita força, Deus que dá essa força à irmã Priscila, graças a Deus, né, e que grande livramento, né, irmã Priscila, que não aconteceu nada com as crianças, né, minha linda, geralmente, o horário que aconteceu, eram as duas e pouco, sim, eles estão dormindo, né, sim, são pequenos, então, ontem não estava aqui dentro, né, sim, nós estava todo mundo lá fora, é milagre, é milagre, pois tá bom, mas não chore, não, porque Deus vai repor, vai usar anjos por aí, pra repor todas as suas coisinhas, que você tinha até mais, tá bom, minha linda, e agora que eu tô indo ali pra minha chacrazinha, nós vamos cantar, fazer uma oração aqui, tá bom, e aí eu vou tá indo, vamos ler aqui a palavra de Deus, aqui no livro de Isaías, capítulo 58, e o versículo onde, que diz aqui, e o Senhor te guiará, e partará tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam, glória a Deus, essa é a palavra de Deus que nos conforta, que nos deixa assim, eu não sei muito falar, eu sei sentir, né, e eu sinto assim, que o nosso Deus, ele, quando acontece uma coisa dessa, ele já proveu algo maior, eu acredito assim, né, irmã Geânia, eu acredito assim, em nome de Jesus, nós acreditamos, Deus, esse é o Deus que nós servimos, eu quero pedir pro irmão orar. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, Jesus amado, que damos graça, Senhor, por este momento, Pai, a gente está reunindo, Senhor, aqui no teu nome, Senhor, para pedir, meu Deus, a tua misericórdia, Senhor, aqui, meu Deus, na casa da tua filha, irmã Priscila, Pai, juntamente com sua família, Pai amado, meu Deus, que o seu ver, meu Pai amado, meu Deus, proveu o melhor para a tua filha, Pai amado, providenciar, meu Deus, meu Pai amado, as bênçãos, Senhor, na vida dela, Pai, do lar dela, Senhor, que ela venha conseguir, Senhor, os objetivos, meu Pai, conseguir, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que ela perdeu, Senhor, até mesmo, Pai Santo, meu Deus, até o seu dar, até mais, Pai querido, porque a tua palavra, meu Deus, diz, Senhor, que tudo aquilo, meu Deus, que nós pedimos na oração, crendo, receberemos, o Senhor, em nome de Jesus, Pai, meu Deus, abençoa mesmo, Pai, poderosamente, Pai, a tua filha, Pai, assim, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu sou o Senhor, o teu Deus, eu sou o teu protetor, eu sou o teu fiel amigo, na alegria e na dor, Glória a Deus, aleluia, Jesus. E porque tu te entristece, alegra o teu coração, te lembra que ainda te amo, Sou eu quem te tomo, pela tua mão, se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão, Aleluia, e das profundezas dos mares, as águas não te afogarão, eu sou aquele que te guarda, aleluia, eu vejo os caminhos teus, volte agora mesmo para mim, eu te escolhi e tu és meu, glória a Deus, aleluia a Deus, eu também, meu amor, obrigado, amém, glória a Deus, amém, nós estamos ali, tá joia, obrigado gente, muito obrigado, porque tudo na paz do Senhor.